A reportagem do povo na TV chegando na rua da ilha no bairro Copa Vila 2. Vários homens do corpo de bombeiros trabalhando por aqui. Um incêndio realizado aqui na rua da ilha no bairro Copa Vila 2. Uma movimentação também de vizinhos. As informações é que esse incêndio pode ser aí criminoso. Uma pessoa poderia ter colocado fogo na casa de forma proposital. A gente fala agora com a capitã Helena do corpo de bombeiros chegando por aqui para saber o que ocorreu por aqui e quantos homens trabalharam nessa ocorrência. O fogo estava já aparecendo pelas janelas, muita fumaça, não era possível entrar sem o equipamento próprio. A gente fez a equipagem dos bombeiros e entraram para ver exatamente onde era o foco. De acordo com os moradores, a própria mulher e a inquilina teria danificado este veículo. Um desentendimento provavelmente com o marido. E a gente vai ouvir alguns vizinhos que têm informações sobre isso. Inclusive, o carro foi retirado ali da garagem para não ser incendiado também. Os próprios moradores aí conseguiram tirar o veículo. Domingo à noite teve um entreveiro aí, nós vimos uma mulher quebrando o carro dele e a moto todinha. Briga de marido e mulher? É briga de marido e mulher. Só os dois moram na casa? Só os dois. E o rapaz está viajando, o proprietário mesmo que é o marido da mulher está viajando, porque ele é trecheiro. O que era uma televisão, o que virou? Olha aí. A gente vai ver totalmente queimado e a gente vai chegar aqui perto da sala da outra janela. Não podemos entrar, como já dissemos, né? Vamos mostrar ali, tem uma TV totalmente danificada também. E pelo que indica, não foi o fogo não. Foi parte da briga e do desentendimento também, porque se fosse queimado, com certeza a estante de madeira também teria pegado fogo. E aqui ao lado está a dona Leila, dona Leila de Almeida, que é a proprietária do imóvel, que acabou de chegar da delegacia e foi registrar o BO, o boletim de ocorrência, e agora conversando com os policiais militares sobre essa situação aqui. Teve uma briga no domingo à noite. Marido e mulher? Marido e mulher. Passou uma meia hora ou mais, ele já tinha ido embora depois de uma meia hora ou mais, e aí ela começou a quebrar a casa. Isso foi no domingo à noite, às 11 horas da noite. Então ela quebrou o carro, quebrou a moto e quebrou a minha casa. Quanto tempo ela mora aqui, dona Leila? Dois meses. Já tinha algum registro assim, problemático assim? Não, eu não sabia de nada. Fiquei sabendo isso na segunda de manhã. O proprietário ou o inquilino aí paga certinho? Ele paga certinho. É uma ótima pessoa.